Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para... Eu resolvi fazer um vídeo testando, meio que na verdade fazendo uma batalha de fix, tá? Essa era a ideia do vídeo, porque eu tenho fix da Bruna Malheiros, que vocês sabem que eu amo, o Power Fix dela, que é este aqui. E eu fiz uma compra recente na MAC, e era o dia do consumidor, tinha uma promoção lá e tal, e eles estavam dando um fix nas compras, acho que de R$139, e eu tinha que comprar um corretivo que eu queria testar, comprar a minha base que eu amo, então eu acabei aproveitando a deixa para comprar, não é mesmo? E comprei, não, para ganhar, no caso, que é o mais legal. E aí eu ganhei o Fix Plus Matte, com esta embalagem brilhantinha, eu sei que a embalagem do normal não é, olha que linda, maravilhosa. E devo alertá-los de uma coisa, eu usei esse produto uma única vez, e ele tem cor, não é só a embalagem que tem cor, olha, eu amo, apaixonada na embalagem. E a gente vai fazer o quê? Uma batalha mesmo. De um lado, teremos Bruna Malheiros, Power Fix, e do outro lado teremos MAC, Fix Plus, este é o matte, tá? Eu resolvi fazer isso por quê? Porque, sei lá, às vezes as pessoas ficam com dúvida, tipo assim, é tanto produto que a gente tem, e esse fix da Bruna é muito, muito bom, o Power Fix dela é muito sensacional, e eu queria muito que vocês pudessem ver aí o efeito dos dois na pele, enfim, tá? Eu não tenho muita opinião sobre isso ainda, porque eu não usei tanto assim o Fix Plus, a única opinião que eu tenho sobre ele, que eu já te digo, é que, se vocês repararem aí, ele é bifásico, então aqui embaixo ele tem essa composição branca. Se você, esse daqui tá o matte no caso, se você não chacoalhar isso aqui, até isso aqui virar uma coisa só, meu bem, você vai ter pontinhos brancos na sua cara. E aí você vai ter que passar tudo de novo ou tirar e refazer, entendeu? E sim, fica seca e não sai, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar deste lado o da Bruna, tá? Que não precisa chacoalhar nem nada, ele é normalzinho assim, ele tem ácido hialurônico na fórmula, tá? O da MAC eu não sei se tem, deixa eu ver se eu vejo aqui alguma coisa. Falando, acredito eu que se tivesse, ele ia falar, né? Um spray hidratante e calmante que refresca a pele e termina a maquiagem, mantém o frasco a uma distância de 30 cm do rosto e vaporize de modo uniforme, utilize antes ou depois da maquiagem. Eu optei por usar os dois no final da maquiagem porque o resultado deste daqui eu já sei qual é, entendeu? Nesse sentido, eu só não sei se ele é melhor que aquele ou se os dois são iguais, então é isso que a gente vai ver. Então, eu vou aplicar de um lado só o da Bruna, Malheiros. Tá? Dei uma borrifadinha generosa, ó, vocês podem ver que este lado está molhado e este lado está seco. E do outro lado a gente vai fazer o quê? Agitar pra sempre isso aqui. Tem que agitar muito porque senão vai acontecer o que eu falei e, gente, acontece mesmo, tá? E fica feio e não sai fácil e é uma tragédia. A gente já agita bem, ó, a hora que ele estiver inteiro branco, que nem ele está aqui, ó, aí já pode borrifar. Vou passar a mesma quantidade, ó, deixei os dois lados bem molhadinhos, ó. Acho que dá pra ver, acho que o da Bruna ainda está mais, peraí. Ó, agora sim. Os dois estão bem molhadinhos e, ó, vou esperar secar e vou contar pra vocês a primeira impressão, assim, de, ao aplicar na pele, se existe diferença entre os dois. Tá? Então, vou esperar secar e já volto pra contar pra vocês, porque senão vou ficar aqui tagarelando só e blando as mãos, tá? Só lembra que esse mate aqui que tem essa corzinha, que não é o transparente, não é o tradicional, tem que agitar, tá, meu bem? Agita mesmo porque senão fica horroroso, estraga toda a mão. A maquiagem. Então, já vem. Ah, outra coisa que eu não falei, mas é uma coisa importante de falar. Ele tem um cheirinho, tá? O da MAC. Ele tem um cheirinho, eu gosto muito, é o cheirinho que eu também senti no hidratante facial deles que eu tenho, e, mas eu gostei, tá? Eu gosto muito do cheirinho das coisas da MAC, eu acho muito gostoso. E é isso. Até o momento, só isso, vamos ver o que vai acontecer aqui, não é mesmo? Já volto pra contar pra vocês. Ó, eu resolvi voltar aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu. Vocês viram o tanto que eu chacoalhei o Fix Plus, tá? E ele, ó, ó o que ele fez. A mesma coisa que ele fez aquele dia, tá vendo? A pele ficou toda branca e ele tá seco, tá? Então, assim, isso aqui, ó, não sai, nem que eu esfregue, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Eu vou fazer com vocês o que eu fiz no outro dia pra corrigir isso. Porque se isso acontecer com você, é legal você saber o que fazer, no caso, tá? Não é uma coisa legal de fazer, não é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Mas, não dá pra deixar o rosto assim, né? Então, assim, esse é um inconveniente desse Fix Plus Matte, no caso. Olha como fica, ó. E eu agitei pra caramba, vocês viram aí. Ó, olha isso aqui. Ó. Quase que o rosto fica completamente branco, ó. Na boca dá pra ver bem e, ó, não sai, entendeu? Esse que é o maior problema. Além dele te causar todo esse trabalho, ele não sai. Então, o que que eu vou fazer? Eu não gosto de fazer isso, tá? Já vou dizer. A gente vai fazer isso porque eu não vou... Eu preciso fotografar essa maquiagem e tal. E não vou deixar ele assim, no caso. Mas, como vocês podem ver, mesmo te acolhendo muito, ainda assim pode acontecer, tá? Então, talvez passar menos quantidade. Na verdade, eu vou tentar aplicar ali de novo porque eu sou insistente. Mas, enfim. Ó, eu vou pegar meu pincel de base, vou ver se eu consigo. Ó, não. Eu vou ter que fazer o que eu fiz aquele dia. Nossa, ele pegou até a make dos olhos. Gente, ele estragou toda a minha maquiagem. Olha aqui. Ó. Toda a minha maquiagem. Eu tinha que voltar aqui pra vocês verem. Quer dizer, eu tinha que voltar. Eu ia voltar de qualquer jeito, né? Tá. Então, fazer o quê? Vamos refazer esse lado que é o mais fácil. Eu não vou tirar tudo que dá mais trabalho, entendeu? Então, eu vou voltar com a... É... Estúdio Fix. Vou um pump. Nem um pump é mais que o suficiente, tá? Eu uso um pump normalmente no rosto inteiro. Então, ó. Vou pegar minha base aqui e vou trazer por cima dele. Tá vendo? Se funcionar, tá? Ó. Hoje não vai funcionar. Ó. Olha isso aqui. E dessa região aqui ele não sai. Ó. Que horror. Olha aqui. Ele craquelou toda a maquiagem. Ele acentuou toda a minha base aqui, ó. Tá vendo? Eu vou até tentar mais um pouco, porque... Eu não quero ter que tirar tudo, entendeu? E refazer. Tipo, a maquiagem ficou muito, muito bonita. Eu não quero ter que tirar a pele toda de novo. Pra refazer. Então, eu vou tentar. Ó, eu vou pegar aqui. Mas olha como ficou feio aqui, ó. Tá vendo? Ó. A Studio Fix, a base... Mano, ela é perfeita. Então, assim, você consegue, entendeu? Arrumar esse tipo de coisa. E, ó. A maior parte da pele ficou de boa. Mas essa região aqui, ó. Bem aqui. Ficou muito ruim. Então, como vocês estão vendo. Ó. Antes de... Antes de tirar. Eu vou ter que tirar mesmo, ó. Vou ter que refazer isso aqui. Não tem jeito, ó. Tá muito feio. Eu não vou conseguir igualar a textura, ó. Ele deixou aqui, ó. Todo craquelado. Tá vendo? Eu realmente vou ter que refazer esse lado do rosto. Não tem jeito. Da outra vez eu consegui arrumar, mas eu acho que é porque eu borrifei menos. Dessa vez eu quis... Ó o nariz. Eu quis borrifar mais porque eu queria que vocês vissem, né? Tipo, eu queria ver de maior diferença e tal. E, ó. Deu um ruim muito grande. Eu vou ter que tirar, basicamente, daqui pra lá. Toda a maquiagem. Porque, ó. O da Bruna não aconteceu isso, entendeu? O da Bruna ainda tem umas partes que estão secando e tal. Mas, ó. Tá perfeito. Até a maquiagem do olho, ó. Tá aqui em cima. Ele deu. Ele fez esse ruim aí. Entendeu? Eu não vou tirar a maquiagem dos olhos. Porque eu acho que não precisa, mas... Aqui eu só vou ter que tirar, na verdade, esse lado. Por causa disso aqui, ó. Eu não vou conseguir tirar isso daqui. Esse craqueladão aqui. Essa marcação toda. No nariz eu até conseguiria. Se eu viesse com base aqui. Eu acho que eu até conseguiria. Mas olha isso aqui. Tá vendo? Não tenho como, tá? Eu vou até tirar com vocês aqui. Porque... Eu acho justo, né? A gente vem aplicar o produto com vocês. Então, eu acho muito justo tirar com vocês também. Não tenho gostado tanto de tirar a maquiagem com... Assim, sem que seja com... Como se diz? Na pia e tal. Que nem eu fiz. Num vídeo pra vocês testando um produto que é um serum, né? Um serum que eu venho tirando e tal. Mas, não dá pra ir fazer isso agora. Porque eu teria que tirar do olho inteiro. Do rosto inteiro e não tá rolando. Vou pegar o meu do Maquilante da Ruby Rose. Que, aliás, por sinal, é o único do Maquilante que eu tenho aqui em casa. Dar uma sacudida nele. E muito triste. Como vocês podem ver, estou muito decepcionada. Por ter me acontecido isso. Vou molhar minha toalhinha. A toalhinha da Nina tá com a Viva. Com a Jequiti. Vou passar bastante produto. Porque, assim, né? Não tem o que fazer. Eu quero tirar essa região aqui. Muito triste, porque a maquiagem estava belíssima. Vou ter que refazer. Ó. Vou vir até colar dobrada. Eu acho mais fácil. Eu gostei desse do Maquilante não gostando. Porque eu realmente acho que ele tira mais... Sei lá, ele não tira fácil, sabe? Queria que ele tirasse mais fácil. Ó. Olha o trabalho que me deu isso. Ó. Para mais essa região, eu vou aqui. Concentrar a toalhinha aqui. Ó. Fazia muito tempo que eu não tirava a minha maquiagem com... Fazendo essa fricção toda. Mas é porque eu realmente não quero ter que ir lá na pia. Tirar. Ó. Como cobre. Olha que lindo a diferença. Ele manda agitar bem. Vocês viram que eu agitei bem. Mesmo assim, tá? Eu acho que foi a segunda vez que eu vim aplicar ele. Ó. Eu acho que foi a segunda vez que eu vim aplicar ele. Porque... É... Talvez eu devesse ter agitado de novo. Mas assim, como eu já tinha agitado muito. Eu achei que não precisava. Tá? Então, assim. Em nenhum momento fala que se você for aplicar mais coisa, você tem que reagitar. Então, eu não gostei muito disso, tá? Vou aplicar de novo o estrobe. Porque, né? A pele ficou... Realmente sensibilizada. Como vocês podem ver, eu tô mais vermelha do que tava quando eu comecei a gravar. Minha pele é sensível. Ela não é muito, muito sensível. Mas ela é sensível. Então, assim. Claro que dá uma diferença. Não tem jeito. Ó. Até a maquiagem dos olhos, cara. Eu terei de refazer uma parte. Não tudo. Só um pouquinho. Pra tirar esses... Essas pontinhas, né? Rezando pra sair também. Ó. Nossa, acabou que eu não tirei aqui, né? Nossa, aqui. Pera. Pera que eu tirei igual a minha cara, meu. Pera. Eu joguei lá longe. Ai. Que porcaria. Pronto. Deixa eu pegar a toalhinha de novo. Vou... Acabei esquecendo de tirar da ponta do nariz, né? Porque ficou branquinho da boca. Tem que refazer a boca e o queixo. É, meu bem. Acontece. Eu quis deixar isso no vídeo. O vídeo vai ficar maior do que eu queria. Era pra ser um vídeo rápido. Com a aplicação e depois os takes. Mas, assim. Como vocês estão vendo, não dá, né? Ó. Vou acabar tirando o queixo inteiro. Porque... Não tem jeito. Primeiro eu tiro do queixo e depois da boca. Porque senão ele... Eu vou ficar com a cara inteira. Da cor do batom, entendeu? Ó. Aqui. Pronto. Tirei toda a maquiagem. Desse lado, vou aplicar o estrobe. Vou aplicar o estrobe. Vou aplicar o estrobe deste lado aqui. Vou fazer tudo o que eu fiz, né? Vou deixar o vídeo porque eu acho legal vocês acompanharem as coisas que podem acontecer e verem também que não é só com vocês. Olha como o estrobe brilha. E olha que esse daqui não é nem o... Aqueles que tem cor, que é douradinho, que é rosadinho. Esse é o tradicionalzão mesmo. Só que ele deixa realmente a pele muito brilhante. Tá? E vamos lá, então. Vou pra base, no Studio Fix. Que tentou... Eu tentei salvar com ela. Infelizmente não foi possível. Ai... Que tristeza, né? Ter que refazer. Eu amo essa base. Amo. Amo, amo, amo. Pra mim, é assim. Uma das melhores bases com cobertura alta que temos no mercado. Porque eu acho que ela deixa uma... A cobertura dela é bem alta. E você ainda consegue construir camadas. E ainda ela deixa um aspecto, assim, muito maravilhoso. No dia que deu esse ruim, eu passei ela no rosto. Eu passei ela no... Como se diz? Eu passei ela por cima. Que nem eu tinha feito. Como vocês viram, super funcionou pra cá. Só não funcionou pra essa região. E realmente deu muito certo. Eu gostei muito. Ó, o corretivo é o novo deles também, tá? É o Studio Fix 24 horas. E ó, eu vou usar o meu pincel favorito. Pra espalhar ele. Ó. Tentando não aproximar tanto ali da make, que já está pronto, né? No caso. Ó. Vai ter vídeo de primeiras impressões com este corretivo também. Vou deixar linkado pra vocês. Eu não sei a ordem que eu vou colocar, tá? Mas eu vou deixar linkado pra vocês também. Vou fazer o que eu fiz no outro vídeo que eu gostei. Ai. Pera. Vou fazer exatamente como eu fiz, tá? Vou vir com a pele molhada. Sem selar. Vou fazer o contorno. Eu achei que fixa mais e... É mais fácil, sabe? Depois. Eu acho mais prático. Tô pegando a do Copacabana, tá? Que eu já tinha usado, é o que eu usei do outro lado. Vou trazer o restinho aqui pra cima. E pra cá. Que nem eu fiz. Não, vou pegar mais dele que... Vou trazer meu bochechinho, que também foi o que eu fiz. Aqui no pincel. Vou fazer um leve contorno no nariz. Lembrando que a pele está molhada. Eu não sei lê ainda, tá? Isso aqui. Vai lá. Poxa, que tá estranho tudo ali. Enfim. Ó. Contorninho bem de boa. Só pra harmonizar o rosto mesmo. Eu peguei um pouquinho da cor mais escura do trio. Só pra dar uma aprofundada aqui atrás, na paletinha, né? Só pra deixar essa região um pouco mais escura. Ó. Então, Copacabana, tá? Boca Rosa Beauty. Com a pele molhada, eu também havia passado o iluminador. Ah! Boca Rosa Beauty. Deixa eu guardar aqui. Que tinha sido... Eu vou fazer exatamente o que eu fiz pra vocês verem. Eu peguei o pincelzinho número 1, daquele kitzinho da Macrylan, de esfumar e tal. Peguei o... Oh my God! Boca Rosa Beauty. O que eu sempre faço, que inclusive a própria Bianca recomenda. Usar os três juntos. Então, eu venho aqui e taco com ele com a base molhada. Ele adere mais, entendeu? Ele dura, ele gruda mais na pele. E ele deixa a pele mais iluminada. Vocês não veem que eu vou selar ainda? Eu não sei lendo, é a pele. E ele vai manter esse brilhão. Entendeu? Fica mara. Eu peguei essa dica com a Gabi Machado, a Gabi Machado, no canal dela. Eu assisto muito, adoro. E é muito, assim, sensacional essa dica mesmo, tá? Aí eu vou, pra finalizar isso aí, essa zona toda, eu vou de Bruna Malheiros Eye Powder. Vou passar na região aqui, abaixo dos olhos. Esse corretivo da Mac é bem sequinho. Talvez, nem precise, tá? De selar aqui embaixo. Mas eu gosto. Ó. Eu acho que deixa aqui muito mais boninho. Minha região, inclusive, está avermelhada, porque causa uma irritabilidade na pele, entendeu? Fica essa troca toda. Tipo, essa fricção toda que eu tive que fazer pra tirar a maquiagem, pra refazer a maquiagem. Enfim, né? A pele sente, ó. E o brilho continua ali, entendeu? Agora eu estou pegando o Face Powder. Ó. Aqui. Vou pegar um pouco dele aqui, no pincel, ó. E daí eu solto ele na tampinha e espalho melhor. Tá vendo? Não, você não tá vendo. Então, de volta. Vocês viram aí, de volta, porque acabou a bateria da minha câmera, tá? Câmera, né? Do iPad, no caso. A bateria não. O espaço de armazenamento interno. E, continuando. É, como vocês podem ver, eu já voltei com tudo pronto. Já fiz as fotos que eu queria. Por quê? Porque eu quero dar mais uma chance pra esse produto, tá? É, eu acho difícil que a maqui tenha lançado um produto que seja, assim, tão ruim. E tão difícil de usar, né? O lado, ó, da Bruna Malheiros tá em perfeitas condições. Aqui espirrou um pouquinho do da maqui que eu tô vendo. Os mesmos pontinhos brancos, ó. Mas foi bem pouquinho, quase não dá pra ver, ó. Então, eu não refiz esse lado. Eu refiz só o lado que havia sido comprometido pelo Fix Plus Matte da maqui. Reapliquei os produtos com vocês. Como vocês viram, acabou a bater... O espaço interno no meio do negócio. Então, só pra vocês saberem, reapliquei o batom Helena. E agora, se der ruim, de novo, aí eu vou, de fato, vou encerrar o vídeo com vocês e vou, de fato, tirar a make. Porque eu não vou refazer, tá? Até porque eu não vou sair nem nada, então... Né? Enfim. É... Então, vou... Não vou aplicar mais o Fix da Bruna. A gente já viu como ele se sai. É claro que eu não tô falando do Fix Plus tradicional da maqui. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não usei o tradicional nenhuma vez, tá? Eu ganhei o matte deles. E é do matte em específico que eu estou falando, tá? Fix Plus Matte, ó. Que fique bem claro isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui chacoalhando com vocês. Eu vou contar. Ó, a gente tá com 1 minuto e 35 de vídeo agora. 37, no caso. Porque eu não parei de passar, né? Tá? E eu vou chacoalhar isso aqui por exatos 30 segundos, tá? Então, ó, eu vou contar agora de... Eu acho que eu vou ligar meu cronômetro. Eu vou ligar porque eu quero ser justa, entendeu? Eu não quero correr o risco de falar alguma coisa do produto e ele não ser isso, não é mesmo? Ter sido, tipo, erro meu, por exemplo, de uso ou algo do tipo, entendeu? Não quero que isso aconteça. Então, deixa eu achar meu relógio aqui. Vamos ligar o cronômetro. Ó, cronômetro zeradinho. Fix Plus na mão. Vou iniciar aqui e vou começar a chacoalhar. Vou até fazer por mais tempo. Vou fazer por 40 segundos, ó. Ó. Vou ficar aqui chacoalhando todo esse tempo aí. Vou deixar passando aqui pra vocês verem, ó. Mano, sério. Se agitar por 40 segundos e ele fizer aquilo de novo, abandona, ó. Eu só vou parar quando completar 40 ali. Como vocês podem ver, ó, é o mesmo, tá? Vou até apoiar o braço aqui, porque, né, cansa. Ó. Estaria completando 30 agora. Seguirei... Nossa, manchou até minha roupa. Ó. 38, 39, 40 segundos. Para. E zero. Como vocês podem ver, 40 segundos chacoalhando. Vou chacoalhar um pouco mais, porque como eu parei aquela hora, né? Ó. E eu não vou, como eu sempre faço, eu não vou deixar secar ele sozinho, tá? Vou aplicar e vou esperar com vocês, ó. Chacoalhei. Dei uns segundos a mais e vou aplicar com vocês lá do esquerdo do rosto. Vou deixar mais longe, ó. Não vou encharcar, porque às vezes pode não ser essa proposta, tá? E vamos ver o que que acontece. Ó, só tá molhadinho, não tá nem encharcado. Vocês podem ver. Ó. Uma gota certinha na minha boca. Ele dissipa bem, tá? As gotas. Deu um... Caiu um pouquinho desse lado aqui que eu tô vendo, ó. Tá vendo? Caiu aqui um pouquinho. Vamos ver como ele vai ser conforme ele for secando. Ó, aqui no meu pescoço eu ainda tinha marcado. Tá marcado ainda do outro. Vou até aproveitar uma olhadinha desse. Pra ver se eu consigo arrancar essas bolinhas enfadões. Ó, aqui embaixo eu tô molhadinho e tô vendo eu começar a querer marcar. Ó, de novo. Tá vendo? Ó, tá marcando. Esse negócio aqui tá me incomodando. Ó, ele continua marcando, ó. Então, assim. Ó. Tudo marcado aqui. Marcou bem menos. Porque eu também passei bem menos produto do que eu passei da outra vez, né? Mas, ó. Como vocês estão podendo ver, secou completamente no meu rosto, tá? E, ó. Ainda bem que eu já fiz minhas fotos, né? Ó. Olha aqui. Contra a luz. Na luz, é claro que não vai aparecer. Olha contra a luz o quanto ele marca. Olha aqui. Olha aqui. Ele marcou o rosto inteiro. Ó, aqui que ele bateu um pouco de novo. Ele marcou outra vez. Ó. Tá vendo? Tudo marcado. Aquela gotinha da boca não marcou, mas eu aperto. Tá vendo? Ó, ele marca. Como eu disse, marcou bem menos aqui. Se eu viesse com o pincel e refizesse, super daria pra eu continuar usando. Mas, assim. Eu não vou seguir com esse teste de vídeo comparativo que seria dele com o da Bruna Malheiros. Por dois motivos. Primeiro, são propostas diferentes. No sentido de que o da Bruna, na proposta dele, não é ficar mate, tá? E o da MAC é. Eu queria testar a durabilidade pra vocês verem qual dos dois vocês compram. Se vocês têm interesse ou até mesmo curiosidade em usar o Fix Plus da MAC, tá? Mas, eu acho que assim, como vocês estão vendo aí. Tudo bem. Eu entendo que o produto tenha... Seja bifásico. Eu entendo que ele tenha... Ó, dá pra ver até essas partículas brancas e tal. Fala pra gente agitar bem. Na embalagem, aqui fala. Em todos... Basicamente, todas as línguas... Todas as línguas, ó. Shake well, bien agiter. Agitar bien. Agitar bene. Não sei falar essa língua. Agitar bem. E muitas outras línguas, ó. Todas falam pra agitar bem. A nossa tá aqui. Tá vendo? Agitar bem. Gente, vocês viram. Eu fiquei chacoalhando por 40 segundos. Não vou cortar essa parte. O vídeo vai ficar imenso. Mas, eu acho que é um vídeo que vale a pena, tá? Então, vocês viram que eu realmente agitei por 40 segundos. E nem assim adiantou. Então, assim. É, MAC. Falando com vocês agora. Eu amo a marca de vocês. Eu sou apaixonada por todos os produtos que eu tenho. Por outros que eu não tive a chance de comprar ainda. Por diversos fatores, tá? Mas, na minha opinião... Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, tá? Ó, vou até mostrar que a minha roupa também ficou manchada, ó. Com essas bolinhas brancas. Pra vocês verem que não foi só o meu rosto, tá? E, assim... Voltando a falar, MAC. Eu acho inconcebível um produto em que você fica agitando por 40 segundos. Você aplica ele na sua pele em pouca quantidade. E, ainda assim, ele fica esbranquiçado. Tá vendo, ó? Eu entendo que tem essas partículas. Eu entendo que a fórmula seja diferenciada. Que ela tenha uma proposta mate. Mas, assim... Agitar por 40 segundos e acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó aqui. Olha aqui que espirrou. Aqui, ó. Ó. Gente, não dá. Entendeu? Como é que você vai... Ó. Aquela gota que eu falei da boca que eu não tinha visto. Ó agora. Que secou completamente, ó. Toda a região. Entendeu? Assim, não dá. Não dá pra você usar um produto... Que... Que, tipo, aconteça isso. Eu sei que eu ganhei ele e tal. Fiquei muito grata por ter ganho. Amei ter ganho ele. Amei o cheiro. A primeira vez que eu apliquei, eu apliquei a primeira de todas. Isso aqui não aconteceu. Tá? Mas eu apliquei também super pouco. E eu agitei bastante também. Mas, assim... De qualquer maneira. Eu apliquei as outras três vezes seguidas. Que eu usei. Que aconteceu isso comigo fora do vídeo, como eu falei pra vocês. E agora, as duas vezes em vídeo, aconteceu também. Tá? Então, assim... Isso aqui, pra mim, ó... Tá vendo? Isso aqui, isso aqui. Depois que você ficou agitando um produto que pede pra você agitar por 40 segundos. Isso aqui acontecer, pra mim, Diana, é inconcebível. Tá? Por quê? Porque é um produto caro. Ele custa 140 reais, eu acho. Se não for mais. Então, ele é um produto muito caro. Não é só caro. É um produto bem caro. Pra te dar esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, eu vou... Eu quero testar o normal. O tradicional deles. Fico muito chateada que esse não tenha funcionado de verdade. Porque, realmente, assim... Não tem condição, entendeu? Não tem condição. Acho que, assim... É... Eu entendo que seja bifásico e tal, mas, assim, não pode acontecer isso, sabe? Você não pode ter esse prejuízo todo na make. Que fica retirando, sabe? Sabe? Agride a pele. E deixa ficar essa marcação. Que, ó... Se eu abaixar bem, dá pra ver muito bem. Olha como ficou forte. Estraga toda a maquiagem. Você tem que refazer. Enfim, maqui. Inconcebível, tá? Se houver outro jeito de usar. Se eu tiver usado errado. Não sei. Por favor, deixem pra mim. Porque, realmente, assim... Eu segui as instruções. Que estavam aqui. Que, no caso, a instrução. Que é só agitar bem. Eu agitei bem. E não mudou nada. Ele continuou marcando, ó... Meu rosto. Tá vendo? Ó. Tá? Não sei se tem alguma outra forma de usar. Eu segui só o que tá escrito na caixinha do produto. Tá? E, realmente, estou profundamente decepcionada. Porque eu achei que agitando por 40 segundos isso não ia voltar a acontecer. Agora, você imagina se eu tivesse ensopado o meu rosto. Como ele estaria? Né? Ele estaria todinho branco assim, ó. E o pior é que, assim, você não desfaz isso. Entendeu? Ó. Ele gruda de um jeito. Você não desfaz. Sabe? Então, assim... Muito decepcionado. Mesmo assim. Muito, muito decepcionado. Eu queria muito trazer uma... A ideia do vídeo. Eu achei que era muito boa. De testar os dois. De ver se a proposta era igual. Se um ia fazer durar mais do que o outro. Eu queria muito ter conseguido fazer esse vídeo. Mas, assim, não dá. Né? Não vou refazer pra isso acontecer de novo. Quando eu for aplicar. Olha isso aqui. Eu não me conformo, entendeu? Num produto de 140 reais. Que por mais que eu tenha ganho. Eu poderia ter comprado e ter acontecido isso. Entendeu? E ter feito toda essa coisa na minha pele. Enfim. Já falei demais. O vídeo vai estar enorme. Vai ter provavelmente uma meia hora aí de vídeo. Mas eu acho que é um vídeo que vale a pena. Você assistir até o final. Pra você entender o que faz isso. Entendeu? E pra você entender que minha pele não está inteira. Branquinha assim. Porque eu refiz esse lado. Porque eu precisava tirar fotos. Senão eu também teria retirado a make. Enfim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo. Comentar. Compartilhar. Se inscrever no canal. Tá? Me segue lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois A's por lá também. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Desculpa essas pontinhas, né? Mas enfim. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.